Senhor presidente, primeiro que a construção dessa emenda aglutinativa, que foi defendida pelo deputado Daniel e pelo deputado Pepe Vargas, expressa um acordo político na base do governo para destinar uma parte dos recursos do rendimento do pré-sal para a Previdência e para os aposentados. Está expresso, inclusive, na emenda aglutinativa. Eu quero pedir aos partidos da base que fizeram orientação contrária ao governo e contrária à emenda aglutinativa para mudarem de posição e orientarem sim. E quero agradecer ao PT, ao PMDB e ao bloco formado pelo PCdoB e o PPS, o PCdoB e o PSB, o bloco que é liderado pelo deputado Daniel, agradecer o apoio... Agradecer a orientação do governo. E nós não temos compromisso com a primeira emenda aprovada. Essa emenda aglutinativa representa um acordo construído na casa que pode ser positiva para os aposentados, para a Previdência e para o projeto do fundo, que é um dos projetos do pré-sal. Portanto, a orientação do governo é sim e eu peço aos deputados da base que votem sim. Agradecimentos ao governo de São Paulo.